Olá, bebecinhos do PocoPay, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo e como você viu aí, estamos na segunda parte do vídeo sobre aquela polêmica do Douglas Wilson ter tido a sua participação cancelada na Consciência Cristã de 2024. Se você não viu o nosso primeiro vídeo, a parte 1 desse vídeo aqui, eu recomendo que você pare um pouquinho, veja o primeiro vídeo e depois volte por aqui para você saber exatamente o que está acontecendo. Lá no primeiro vídeo, nós falamos sobre os atores dessa treta, os três principais atores dessa treta. Douglas Wilson, a Consciência Cristã e óbvio, a matéria do Intercept publicada por Ronilson Pacheco, o teólogo. Você precisa ir lá para conhecer esses atores porque hoje nós vamos discutir o cancelamento em si. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouco mais a respeito do próprio cancelamento e óbvio, eu vou dar a minha opinião a respeito do que eu acho disso tudo. Será que a Consciência Cristã agiu corretamente em cancelar? Será que não? Pois bem, nós vamos falar disso tudo nesse vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em quatro partes importantes. A primeira, nós vamos trazer algumas noções introdutórias, algo que eu gostaria muito que você prestasse atenção para que no final do vídeo você não fosse lá embaixo nos comentários e encher o saco por aquilo que eu já falei no vídeo. Depois, nós vamos falar sobre a nota de esclarecimento do Douglas Wilson, onde ele fala a respeito das acusações feitas por Ronilson Pacheco, o teólogo. Depois, na terceira parte, nós vamos nos debruçar sobre a nota de esclarecimento da Consciência Cristã, que na verdade é a nota de cancelamento da participação do Douglas Wilson na Consciência Cristã de 2024. E no final, então, nós vamos fazer uma grande conclusão, trazendo ali as nossas opiniões gerais a respeito desse assunto. Agora, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Vamos, então, às observações introdutórias a respeito desse vídeo aqui, que são importantíssimas para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui. Mas antes, um aviso. Quando eu começar a gravar, o cachorro da minha soja começou a latir. Então, eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo. Caso o cachorro lata, nós vamos ficar com a participação do cachorro da minha soja. A primeira observação introdutória que eu trago aqui para vocês é que nesse vídeo nós não estamos analisando o pastoreio nem a vida do pastor Douglas Wilson. Nós não estamos colocando o pastor Douglas Wilson no banco dos réus e analisando se ele é um bom pastor ou um mau pastor, se ele fala besteira, se ele não fala, se ele defende o que é certo ou se ele não defende. Absolutamente. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é uma análise se foi correta ou não a decisão da consciência cristã em cancelar a participação do pastor Douglas Wilson nesta consciência cristã de 2024. Ou seja, nós estamos julgando o cancelamento do pastor Douglas Wilson e não a vida do pastor Douglas Wilson. Até porque eu devo dizer que eu falei sobre as minhas impressões a respeito desse pastor lá no primeiro vídeo. E devo dizer ainda que essas impressões que eu tinha lá no primeiro vídeo, se você ver, ficaram ainda mais fortes naquela direção que eu falei lá. Depois que eu li mais coisas a respeito dele, ficaram ainda maiores as minhas restrições ao pastor Douglas Wilson. Entretanto, isso é indiferente para aquilo que nós vamos falar aqui. Porque nós vamos falar a respeito do cancelamento e não do pastor Douglas Wilson. Em segundo lugar, eu verifiquei que lá no primeiro vídeo, alguns comentários estavam defendendo o pastor Douglas Wilson e o motivo deles defenderem é porque eles gostam do pastor Douglas Wilson. Outros estavam defendendo a consciência cristã e o seu cancelamento porque eles não gostam do pastor Douglas Wilson. Ou seja, para eles depende de quem é. Olha, se for alguém que eu gosto, não é certo cancelar. Agora, se for alguém que eu não gosto, que se lasque, cancele. Veja, nós não somos relativistas ou pelo menos não deveríamos ser. Nós somos cristãos. Cristãos acreditam em verdade absoluta. Cristãos acreditam que nós defendemos o que é certo pelo que é certo e não por causa da pessoa com quem aconteceu o fato. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que não importa quem foi cancelado. Importa se a atitude foi certa ou não. Deixa eu te dar um exemplo para melhorar para você. Imagine que em 2025 a consciência cristã cometa a loucura de convidar Pablo Marçal para pregar na consciência cristã de 2025. Pois bem, perto de Pablo Marçal e a consciência cristã Ronilson Pacheco, o teólogo, solta ali uma matéria e por causa dessa matéria a consciência cristã cancela a participação de Pablo Marçal. Você pode ter certeza que eu estarei aqui defendendo a mesma coisa. Porque não importa se é Pablo Marçal, Douglas Wilson ou qualquer outra pessoa. Importa é se é certo para um, é certo para o outro. E é assim que nós somos. Nós somos cristãos, não somos relativistas. E para finalizar essas observações introdutórias eu também notei em alguns comentários lá do primeiro vídeo que existe aquela questão. Se você defende o pastor Douglas Wilson então você é um fascista que acredita que a Bíblia apoia a escravidão. Se você é contra o pastor Douglas Wilson nessa situação então você é participante da cultura woke, um progressista. Veja só, nós estamos nos tornando meninos, criancinhas do tipo, papai me deu o que eu queria então papai é bom. Ah, papai não deu o que eu queria, então papai é mal. É assim agora? Se eu não concordo com você ou você não concorda comigo então só pode ser porque você é um mau caráter porque você é um mentiroso, porque você não é cristão, coisa nenhuma. Veja, nós não estamos aqui falando sobre o Evangelho porque se fosse sobre o Evangelho puro no sentido realmente da pregação do Evangelho bem, aí não tem discussões. Mas nós estamos falando de algo que aconteceu na vida normal algo que a Bíblia não especifica taxativamente do tipo, não existe um versículo lá na Bíblia que fala não canceleis com nenhum pastor quando ele for numa conferência. Não existe isso. Então nós temos que aplicar princípios bíblicos nessa situação. E pode haver divergência. Pode haver pessoas que não concordam com aquilo que eu vou falar aqui e nem por isso eles serão mau caráteres. Eles só possuem uma visão diferente da minha. Então larga de ser criança. Larga de ser infantil e falar não, não concordou comigo. Então eu vou ficar de mal. Corta aqui. Cara, isso é coisa de criança. Então vê se cresce um pouquinho e aceita que muitas vezes as pessoas não observam os fatos da mesma forma que você observa. Dito tudo isso, simbora. Como eu disse no início do vídeo nessa segunda parte nós vamos analisar a nota de esclarecimento do pastor Douglas Wilson que ele fez ao povo do Brasil e também, obviamente, à consciência cristã. E para que você entenda eu vou colocar certinho a ordem dos fatos para que você entenda por que nós estamos analisando a nota do pastor Douglas Wilson I antes de nós falarmos da nota de cancelamento da sua participação. A matéria do Intercepto saiu no dia 16 de janeiro. No dia 17 de janeiro o pastor Douglas Wilson, então, envia essa nota de esclarecimento ao povo do Brasil e também à consciência cristã. Inclusive, lá na nota de cancelamento da consciência cristã fala que eles pediram explicações ao pastor Douglas Wilson e nós temos, então, aqui essa nota que explica, segundo o pastor Douglas Wilson, a sua questão a respeito deste assunto. Então, essa nota aqui veio antes do efetivo cancelamento da participação do pastor Douglas Wilson na consciência cristã. Então, a ordem é matéria do Intercepto, esclarecimento por parte do pastor Douglas Wilson e depois a nota de cancelamento por parte da consciência cristã. Por isso, nós estamos analisando ela primeiro do que a nota de cancelamento. Ok? Bem, nós temos, então, aqui a nota do pastor Douglas Wilson. Eu não vou ler ela inteira. Eu vou tentar resumir o máximo aqui o que o pastor Douglas Wilson explicou a respeito deste assunto e por que ele fala que é mentira aquilo que Ronilson Pacheco, teólogo, colocou na matéria do Intercepto. Bem, começa com o título Uma Palavra ao Bom Povo do Brasil e nos primeiros quatro ou cinco parágrafos O pastor Douglas Wilson vai fazer duas coisas. Primeiro, falar da sua responsabilidade em esclarecer esses fatos porque ele é um pregador do Evangelho. Então, ele se sente responsável em esclarecer esses fatos e já deixa muito claro que essas acusações são totalmente falsas. Em segundo lugar, ainda dentro desses primeiros parágrafos, ele fala sobre a honra de ser perseguido por causa do Evangelho. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Parêntese, muitas pessoas por aí estão sendo perseguidas, mas não por causa do Evangelho, mas estão se escondendo nessa desculpa para continuar falando besteira. Eu não estou dizendo que é o caso do pastor Douglas Wilson porque somente agora é que eu comecei a verificar o que ele fala a respeito desse assunto. Sabendo onde estão os textos, eu estou começando a ler alguns textos do pastor Douglas Wilson a respeito desse assunto para formar a minha opinião se ele realmente utiliza a Bíblia para apoiar a escravidão ou não. Ele diz que não, ele diz que essas afirmações são falsas. Mas eu não posso fazer um julgamento, afinal de contas, eu não li o que ele escreveu a respeito desse assunto. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe sim muitas pessoas que falam muitas idiotices por aí e depois se escondem atrás dessa desculpa de ai, eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho, estão me perseguindo por causa de Jesus. Não, não estão te perseguindo por causa de Jesus, estão te perseguindo por causa de idiotices que você fala. Não sei se é o caso do pastor Douglas Wilson, ele afirma que não e até que eu prove ao contrário, eu acredito na palavra dele. Tá bom? Bem, vamos continuar analisando então essa nota e o que ele falou a respeito desse assunto. Depois que ele faz a introdução sobre a responsabilidade de deixar muito clara a sua posição a respeito do assunto e também o fato dele estar sendo perseguido por causa do Evangelho, ele vai trazer sete motivos principais pelos quais você deve entender que essas acusações de Ronilson Pacheco, teólogo, são infundadas. Ok? Vão ser sete motivos. O primeiro e o segundo motivo são praticamente o mesmo alterando apenas os textos que ele está citando. No primeiro motivo, ele vai falar que existe dentro lá do blog dele um negócio chamado Questões Críticas onde tem textos que ele fala a respeito da escravidão. Então, se você quiser saber o que ele pensa a respeito da escravidão, você pode acessar o blog dele e verificar o que ele disse a respeito desse assunto e, segundo ele, está lá há muito tempo. Ele não escreveu isso agora. Está lá já há algum tempo. O segundo ponto é a mesma coisa, só que um local um pouco diferente ao invés de ir nessas questões críticas, ele fala para você ir numa biblioteca de controvérsias que também, segundo ele, vai ter ali explicações a respeito da posição dele sobre a escravidão e o que a Bíblia tem a ver com isso. E ele termina esse segundo ponto dizendo o seguinte. O segundo item dessa biblioteca, essa biblioteca de controvérsias, é intitulado Eu nego que a escravidão tenha sido um bem positivo. Nessa sessão, há vários links de anos atrás que demonstram como essas acusações são falsas e se você realmente quiser saber a verdade sobre tudo isso, a verdade está publicada e prontamente acessível. Então, esses são os dois primeiros motivos. Olha, existem textos meus que estão publicados, estão lá e quem quiser saber a verdade pode ir atrás desses locais e que você vai descobrir exatamente o que eu penso a respeito desse assunto. O terceiro motivo que ele vai trazer e falar do porquê que essas afirmações são mentiras ou sem fundamento é que, segundo ele, o problema que está sendo discutido não é a escravidão. Segundo ele, o problema que está sendo discutido é a autoridade bíblica, se ele confia ou não na autoridade bíblica. E ele vai discorrer a respeito disso, falando, olha, eles estão querendo que eu negue a autoridade das escrituras nesse aspecto da escravidão e eu não vou negar. É isso que Douglas Wilson traz nessa nota. E ele termina esse terceiro argumento dizendo o seguinte, mas a questão que temos diante de nós hoje é a revolução sexual e não a antiga instituição da escravidão. Ninguém quer reintroduzir a escravidão, mas os revolucionários querem introduzir todo tipo de novidade sexual. Quando os cristãos se opõem a isso e dizem que a Bíblia proíbe todas essas coisas, eles respondem com mas a Bíblia permitiu a escravidão. Se você disser algo como isso foi naquele tempo, agora é diferente, eles perguntarão por que os evangélicos podem jogar um jogo do isso foi naquele tempo, agora é diferente, mas os sodomitas não podem. E honestamente, essa seria uma pergunta justa. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, se nós tivermos uma resposta simplista a respeito da escravidão, apenas dizendo o seguinte, olha, a escravidão na Bíblia foi permitida, mas era por causa daquele tempo. Se nós não tivermos mais fundamentos para explicar por que a escravidão foi permitida naquele tempo e não é permitida hoje, se nós apenas falarmos de aquele tempo, ah, isso era para aquele tempo, então, os homossexuais podem falar o mesmo, falar, olha, a homossexualidade era proibida, mas só naquele tempo. Por que que hoje não vale também para a homossexualidade a mesma coisa que vale para a escravidão? Este é o terceiro argumento que o pastor Douglas Wilson apresenta aqui na sua carta. O quarto argumento que ele vai trazer é o fato de que essa estratégia de cancelamento, ela é utilizada por esses setores, principalmente da mídia, para fazerem os cristãos ficarem com medo. E ele convoca os cristãos a serem corajosos e enfrentarem essa tática de cancelamento feita pela mídia. Ele vai dizer, olha, nós, evangélicos, não podemos ter medo de cancelamento, nós não podemos ter medo de ser cancelados por essa mídia. Na verdade, ele diz o seguinte, olha, a mídia só faz isso porque acaba encontrando, mesmo dentro do evangelicalismo, esse medo, esse receio. Então, a mídia pressiona, os evangélicos recuam, e aí, toda vez que a mídia quiser, ela vai pressionar novamente. Este é o quarto argumento que ele termina da seguinte forma. Não dê créditos a declarações difamatórias só porque elas são dirigidas a outra pessoa. Elas nem sempre serão dirigidas a outros. A cultura do cancelamento é uma estratégia que o inimigo desenvolveu e a utiliza com alto grau de eficácia, mas ela só funciona porque os fiéis reagem com medo em vez de coragem. E eu, simplesmente, não posso deixar de falar que realmente parece até uma mensagem para a própria consciência cristã dizendo para ela, olha, mídia está fazendo isso? E se vocês agirem com medo, vai acontecer que na próxima vez eles vão fazer novamente. Então, não seja covarde, haja com coragem. Me desculpa, mas eu não consigo não fazer esse relacionamento de que esse parágrafo aqui serviria muito bem para a consciência cristã. O quinto ponto que ele traz nessa nota de esclarecimento é o fato de que os acusadores que estão falando a respeito dele, a respeito do que ele defende sobre escravidão, são pessoas totalmente desqualificadas. e ele faz aqui algo muito legal na escrita. Eu devo dizer que eu gostei desse texto do pastor Douglas Wilson. Esse texto aqui eu gostei bastante. Ele vai dizer o seguinte, olha, você vai acreditar nesse povo, esse povo que está me acusando, dá uma olhada, dá uma olhada no que eles acreditam, dá uma olhada no que eles afirmam. Você vai ver que eles não têm moral nenhuma para julgar ninguém. Eles não conseguem identificar coisas simples. Veja como ele coloca isso aqui. Quando os cristãos evangélicos que acreditam na Bíblia são acusados de serem racistas, supremacistas brancos, defensores da escravidão e todo outro tipo de acusação, lembre-se de que estamos falando de pessoas que têm dificuldade em definir o que é um menino ou uma menina. Não, isso foi genial. Me desculpa. Olha, você pode não gostar do pastor Douglas Wilson, como eu não sou lá um grande fã, mas isso aqui é genial. Ele falou, olha, é sério, os meus acusadores, dá uma olhada para eles, eles não conseguem diferenciar menino de menina e eles estão tecendo aí comentários a respeito das minhas opiniões. Eu achei isso bem genial, bem irônico e genial. É o tipo de coisa que eu gosto de ler, infelizmente. Eu gosto de ler essas alfinetadas irônicas. Depois, em sexto lugar, lembra, são sete motivos. Em sexto lugar, ele vai falar que o que ele defende é que a abolição lá nos Estados Unidos não precisava ter uma guerra que provocou uma verdadeira chacina em mais de 600 mil homens. Ele não fala que ele defende a escravidão, ele fala que ele não defende a forma como a escravidão foi abolida nos Estados Unidos. Diferente aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, a abolição provocou uma guerra entre o norte que era abolicionista e o sul que era escravagista. Então, o que nós temos ali foi uma guerra que marcou os Estados Unidos e marca até hoje. Essa cicatriz ainda não foi curada lá nos Estados Unidos. E aí, para concluir esse sexto motivo, ele diz o seguinte, portanto, a minha posição não é de um defensor da escravidão. Um de meus grandes heróis evangélicos é o William Wilberforce, o homem que foi fundamental para acabar com o comércio de escravos no Império Britânico. E ele não fez isso com canhões. Meu argumento nunca foi que a escravidão era necessária, mas sim que a carnificina não era necessária. O sétimo e último argumento que o pastor Douglas Wilson traz para que nós analisemos que ele não é a favor da escravidão é o fato, segundo ele, de que ele mesmo é um pregador do maior abolicionismo que existe, que é o abolicionismo do pecado. Segundo ele, não existe escravidão pior do que a escravidão do pecado e ele próprio é um pregador que liberta pessoas dessa escravidão. Então, como ele poderia apoiar qualquer tipo de escravidão quando ele é um pregador do maior abolicionismo que existe, que é o do pecado. Então, ele vai trazer isso, aqui ele vai discorrer um pouco mais a respeito desse assunto, eu achei bem interessante esse texto, e no final, então, ele termina essa nota dizendo o seguinte, se a acusação de que amam a escravidão for usada por Deus para levar qualquer um de vocês a entrar em contato com o evangelho da libertação e se algum escravo do pecado for libertado por meio desse evangelho da livre graça e do perdão, isso seria o que eu chamaria de uma doce ironia e terá valido muito a pena. Terminando, então, ele fala que, olha, se tudo isso que está acontecendo servir para levar alguma pessoa a ser liberto do pecado, então, toda essa perseguição terá valida a pena. Lembrando que ele ainda não sabia que teria sua participação cancelada aqui. Eu imagino que ele finaliza dessa forma tentando entender o seguinte, olha, eu estarei ali, talvez algumas pessoas estarão ali no parque do povo só por curiosidade, só para saber se o que ele fala é verdade ou não, se ele realmente é a favor ou não do abolicionismo e talvez isso despertaria algumas pessoas ao ouvir o evangelho. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis colocar aqui no final. Pois bem, temos aqui então a conclusão da nota de esclarecimento do pastor Douglas Wilson. Prosseguimos para a terceira parte do vídeo onde nós vamos analisar a nota de cancelamento da consciência cristã. Chegamos então na terceira parte desse vídeo onde nós vamos analisar a nota de esclarecimento da consciência cristã que na verdade é uma nota de cancelamento da participação do pastor Douglas Wilson nessa 26ª edição de 2024. A nota saiu no dia 17 de janeiro o mesmo dia que o pastor Douglas Wilson escreveu aqueles esclarecimentos. Recapitulando, dia 16 o Intercept faz a matéria. No próprio dia 16 começa a repercutir essa matéria em outros integrantes da mídia. No dia 17 o pastor Douglas Wilson presta aqueles esclarecimentos e no próprio dia 17 a consciência cristã decide cancelar a participação do pastor Douglas Wilson. E aqui então eu preciso deixar a minha posição muito clara a respeito desse assunto caso ela ainda não ficou. Eu acho que a consciência cristã errou feio errou rude ao cancelar a participação do pastor Douglas Wilson na consciência cristã. E veja não é porque eu acredito que o pastor Douglas Wilson deveria ter sido convidado para a consciência cristã. Não. Na verdade eu acho que eles não deveriam ter convidado o pastor Douglas Wilson. Ele está muito cheio de polêmica eu não sou um grande defensor do pastor Douglas Wilson eu acho que algumas coisas que ele fala extremamente complicadas muito difíceis de serem defendidas nesse caso da escravidão os textos eu li dois textos a respeito disso não vi nada assim muito absurdo mas ainda assim a forma como ele coloca me parece querer polemizar querer sabe enfrentar de uma forma que não é a que eu gosto mas tudo bem ele tem o direito de enfrentar do jeito que ele quiser mas eu não vi nenhum problema nos textos em si mas de qualquer forma quando a consciência cristã fez o convite ela já sabia de toda a polêmica que rodeava o pastor Douglas Wilson e depois que ela fez o convite não aconteceu nada novo não foi algo que o pastor Douglas Wilson disse após o convite que fez com que ele fosse cancelado não o que aconteceu foi a matéria do Intercept e a pressão por parte de alguns integrantes da mídia então o motivo pelo qual a consciência cristã cancelou a participação do pastor Douglas Wilson é errado e como eu disse isso serve para qualquer pessoa eu não acho que a consciência cristã deva convidar Pablo Marçal mas eu acho que se ela convidar ela não pode cancelar apenas porque Ronilson Pacheco soltou um artigo no Intercept e isso pressionou a consciência cristã e ela então cancela a participação porque aí ela está se submetendo a uma mídia externa para saber qual é o crivo de quem deve ou não participar na consciência cristã e eu não concordo com isso como eu disse independente de quem seja se fosse Augusto Nicodemus se é Douglas Wilson ou se é Joseph Prince vocês sabem o quanto eu gosto de Joseph Prince mas se o próprio Joseph Prince tivesse sido convidado e não aconteceu nada novo simplesmente por causa de uma matéria do Intercept a consciência cristã cancela o convite está errado e ponto como eu disse isso não é questão de com quem foi feito isso é uma questão de como foi feito dois erros não se transformam um acerto ah descobriram agora que não deveriam ter convidado agora aguenta agora aguenta é você que tem que suportar foi você que errou você que errou ao convidar então agora você sustenta ok sustenta o pastor Douglas Wilson e aprende para que na próxima vez não convide pessoas que possam dar esse tipo de problema se é isso que você deseja agora não dá é para penalizar o pastor por algo que eu fiz de errado eu convidei sabendo das polêmicas mas na hora que a polêmica pega para valer aí eu tiro meu corpo fora e cancelo a participação do pastor ao meu ver a consciência cristã errou feio errou rude e nós vamos ler a nota de cancelamento onde para mim ela erra mais ainda o título da nota é o seguinte visão nacional para a consciência cristã 26º encontro para a consciência cristã no poder do espírito nota de esclarecimento que deveria ser nota de cancelamento né bem logo no início aqui da nota nós vamos ter um parágrafo dizendo sobre a alegria de estar realizando a 26ª edição afinal são mais de duas décadas realizando este evento e também vai falar sobre como nós devemos utilizar os frutos do espírito diante de tudo isso que está acontecendo né dessa confusão de cancelamento venho não venho o que ele falou sobre escravidão o que o pastor Douglas Wilson disse e aí ele fala que nós devemos então manifestar os frutos do espírito no terceiro parágrafo é onde a consciência cristã vai entrar realmente no assunto e para mim o parágrafo mais desastroso de toda essa nota não tem acho que uma vírgula aqui que eu possa concordar com a consciência cristã porque ele vai dizer o seguinte eu vou ler todo o parágrafo depois nós comentamos compreendendo que Deus comanda todas as coisas e faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam Romanos 8, 28 decidimos cancelar a participação do pastor Douglas Wilson da Christian Church dos Estados Unidos após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano as quais por solicitação da Vinac foram prontamente respondidas em carta aberta ao povo brasileiro onde ele faz o devido esclarecimento esse é o terceiro parágrafo e para mim eu não poderia discordar mais a respeito desse parágrafo aqui por quê? porque ele começa utilizando Romanos 8, 28 da pior maneira que se pode utilizar isso aqui é digno de pastor neopentecostal pastor neopentecostal é que tira o texto do contexto e aí utiliza para outros pretextos e aqui nós temos Romanos 8, 28 para retirar a responsabilidade da consciência cristã e das decisões que a consciência cristã tem que tomar é tipo a consciência cristã me dizendo o seguinte olha não importa se aquilo que nós estamos fazendo o cancelamento é certo ou errado afinal de contas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus cara como eu detesto de pessoas que utilizam o texto dessa forma eu tenho absoluta certeza que Paulo não colocou esse texto na Bíblia para que nós fôssemos irresponsáveis quanto às nossas atitudes e toda vez que nós fôssemos fazer algo e fôssemos questionados a respeito daquilo que nós estávamos fazendo a gente pudesse tacar Romanos 828 na cara do cidadão e dizer se preocupe não importa se você concorda ou não concorda se eu estou agindo certo ou não o importante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus como eu detesto o texto romano sendo utilizado dessa forma então eles decidiram cancelar mas antes eles falaram olha não importa não importa se está certo ou está errado o importante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o segundo ponto que eu discordo desse parágrafo é que eles colocam aqui após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano consciência cristã o pastor falou algumas coisas polêmicas ou foram interpretações que colocaram na boca do pastor e que fizeram toda essa confusão porque são duas coisas diferentes você está me dizendo o seguinte olha não foi o pastor foram interpretações de falas do preletor então essas interpretações é que estão incorretas mas aquilo que o pastor disse não está incorreto é isso que está subentendido nessa frase o pastor não tem nenhum problema aquilo que ele disse não tem nenhum problema mas infelizmente houve interpretações da fala do preletor que fizeram toda essa confusão bem se foram interpretações e não o próprio preletor por que você cancelou faz sentido não faz sentido você ter cancelado se foram apenas interpretações e em terceiro lugar aqui fala as quais por solicitação da VINAC foram prontamente respondidas em carta aberta ao povo brasileiro onde ele faz o devido esclarecimento que devido esclarecimento mais uma vez se ele fez os devidos esclarecimentos e esses esclarecimentos foram suficientes como você dá a entender aqui por que que a participação dele foi cancelada se o problema foi na interpretação das falas não na própria fala e se ele ainda fez os devidos esclarecimentos por que que ele foi cancelado eu não entendi ele deveria estar vindo para o Brasil porque não há motivo para ser cancelado afinal ele não disse nada de errado foram interpretações e afinal mesmo sendo interpretações ele ainda fez os devidos esclarecimentos não faz sentido esse terceiro parágrafo aqui principalmente o Romanos 8.28 vamos ao quarto parágrafo que vai dizer para nós segundo a consciência cristã o verdadeiro motivo do cancelamento segundo eles é o seguinte considerando as reações as veiculações de sua presença entre nós inclusive com incitações a crime de ódio e eventualmente a escalada da violência física julgamos por bem em mansidão e amor cristão cancelar sua participação no intuito de garantir a segurança física do pastor Wilson dos demais preletores e das mais de 100 mil pessoas que passarão pelo encontro entre os dias 8 e 13 de fevereiro próximo então segundo a consciência cristã nós temos aqui três motivos principais todos eles relacionados à segurança do porquê o pastor Douglas Wilson foi cancelado primeiro a preservação da integridade do próprio pastor Douglas Wilson e eu vou provar que essa daqui não tem a mínima lógica segundo a preservação de outros preletores e aqui eu vou trazer alguns fatos que eu fiquei sabendo e que na verdade não é bem a segurança de outros preletores mas a pressão de outros preletores e o terceiro a questão da segurança dos participantes eu também vou trazer alguns fatos que eu acredito que sejam mais viáveis e que na verdade não é a questão da segurança de outros participantes mas uma outra coisa então vamos lá primeiro integridade do pastor Douglas Wilson bem cai por terra por dois motivos principais e muito lógicos primeiro porque o pastor Douglas Wilson fez uma entrevista logo depois do cancelamento da sua participação com o pessoal da Trinitas editora Trinitas aqui do Brasil e ele deixou muito claro que ele não tinha receio algum de vir ao Brasil ele não estava preocupado com isso é óbvio que ele sofre inclusive isso lá nos Estados Unidos e que ele não estava nem um pouco preocupado e ele não teria por si só cancelado a sua participação ele viria ao Brasil então o pastor Wilson não estava preocupado com essa questão da integridade física mas mais do que isso nós devemos entender o seguinte esse é o segundo ponto do porquê que eu não acredito nessa hipótese o pastor Douglas Wilson mora nos Estados Unidos agora pense comigo aqui se as afirmações dele fez um bafafá danado aqui no Brasil falando sobre a escravidão do contexto americano eu te pergunto que tipo de bafafá não deve ter nos Estados Unidos a respeito dessas mesmas afirmações ora muito maior lá a treta deve ser muito maior por causa das afirmações afinal ele está afirmando coisas a respeito da escravidão nos Estados Unidos e o pessoal de lá vai ficar muito mais irado com ele do que o pessoal do Brasil que tem um outro contexto então ele é muito mais odiado lá nos Estados Unidos do que ele é odiado aqui no Brasil as afirmações dele lá provocam muito mais revolta do que aqui no Brasil lá ele está sofrendo muito mais retaliações do que aqui então é muito mais seguro pra ele estar no Brasil mesmo que algumas pessoas aqui não gostem dele do que ele permanecer nos Estados Unidos até porque o Douglas Wilson se envolve bastante na questão política nas últimas eleições presidenciais por exemplo ele apoiou Donald Trump fez muitas afirmações a respeito disso então você imagina como o pessoal da Beautiful People lá dos Estados Unidos está olhando para Douglas Wilson o quanto eles amam Douglas Wilson por lá é muito mais ódio do que aqui no Brasil então não faz sentido não trazer o Douglas Wilson falando não porque aqui no Brasil ele está correndo risco não ele está correndo muito mais risco lá nos Estados Unidos quanto mais tempo ele ficar fora fora dos Estados Unidos menos risco ele corre porque é lá que o pau está pegando é sobre lá que ele está falando então lá ele é mais odiado do que em qualquer outro lugar o segundo ponto é a integridade dos demais preletores bem eu não colocaria integridade mas eu colocaria pressão dos demais preletores sim porque quando Douglas Wilson foi convidado para ser preletor da consciência cristã alguns preletores já deixaram muito claro para a consciência cristã a sua discordância e o quanto não gostariam que ele viesse na consciência cristã de 2024 isso já tem carta aberta de alguns pastores outros pastores deixaram muito claro nas redes sociais e outros pastores fizeram tudo isso nos bastidores mas traduzindo Douglas Wilson não era unanimidade dos preletores que estavam participando dessa consciência cristã houve muita resistência de outros preletores a participação de Douglas Wilson nessa consciência cristã então eu vou trocar a palavra integridade por resistência dos outros preletores outros preletores fizeram pressão na consciência cristã para que ele não viesse e óbvio com toda essa confusão rolando devem ter feito pressão para que ele não viesse agora com motivação olha nós falamos que não era para trazer você está trazendo e agora está toda essa confusão o momento é para cancelar e em terceiro lugar nós temos a integridade física das pessoas que participarão do evento e eu vou trocar esse motivo por pressão dos patrocinadores e pressão política porque veja fazer um evento desse tamanho e como eu disse é um evento maravilhoso e grandiosíssimo vai muito dinheiro pessoal tem muito patrocinador envolvido inclusive muitas ofertas que são oferecidas para que o evento ocorra agora você é dono de uma empresa de repente você colocou dinheiro patrocinando esse evento e aí descobre que esse evento está trazendo um pastor polêmico que está sendo acusado de defender a escravidão ora se você é um empresário minimamente consciente eu não estou falando de cristão não estou falando um empresário que está interessado apenas nessa questão de patrocínio para ter sua marca divulgada você vai tirar o seu patrocínio você vai falar eu não quero a minha marca vinculada a esse tipo de evento a um evento onde tem um pastor que está sendo acusado de promover a escravidão ou de defender a escravidão que eu não quero a minha marca aí então acredito que muitas empresas podem ter feito pressão na organização do evento e falando olha se esse pastor vier nós vamos tirar o patrocínio eu não quero a minha marca vinculada a isso eu não quero a minha marca vinculada a esse tipo de situação a esse tipo de polêmica pois bem então acredito que esses três motivos sejam mais plausíveis do que a segurança do pastor Wilson a segurança dos outros preletores até porque se for assim se realmente for a segurança o que vai acontecer é basta que nos próximos anos essas pessoas façam as mesmas ameaças só que para outros preletores e a consciência cristã terá que cancelar e eu acredito que não é isso que vai acontecer eu acredito que em alguns casos pode até haver ameaça mas a consciência cristã vai manter o convite por quê? porque os patrocinadores não vão fazer pressão porque os outros preletores não vão fazer pressão e aí nós teremos então a participação do pastor e olha nesse sentido e apenas nesse sentido eu entendo perfeitamente a consciência cristã você está com o evento quase às portas precisa do dinheiro desses patrocinadores para pagar tudo aquilo que está sendo construído ali tudo aquilo que está sendo organizado e aí de repente vem uma enxurrada de e-mails na sua caixa de mensagem dizendo olha se vier o meu patrocínio não tem sinceramente eu não sei o que a consciência cristã poderia fazer nesse sentido justifica ter cancelado? não continua achando um erro? sim porque dois erros não fazem o acerto não devia ter convidado mas se convidou tinha que manter a palavra até o final mas eu entendo que com essa enxurrada de possíveis perdas de patrocinadores eu não sei realmente o que a consciência cristã poderia fazer para segurar o convite do pastor Douglas Wilson continuando aqui nós temos ainda um outro ponto muito importante aqui que é o fato da consciência cristã na parte B do quarto parágrafo e também no sexto parágrafo falar que a mídia não deu o devido espaço para o pastor Douglas Wilson explicar eles falam o seguinte olha vocês depois da matéria divulgada pelo Intercept vocês deram apenas ênfase na matéria nas acusações mas não procuraram nem a consciência cristã nem o próprio pastor Douglas Wilson para ter o contraponto o que é o mínimo do jornalismo mas também a consciência cristã que é demais esperar jornalismo profissional desse pessoal aí também não é nem culpa deles a consciência cristã é sua de esperar isso de algo como Intercept como Folha de São Paulo vocês procurarem isso daí nesse tipo de veículo de mídia sinceramente a culpa não é nem deles é simplesmente uma inocência de vocês mas eu ainda preciso fazer uma ponderação por que que a mídia ou os integrantes dessa mídia aí iriam procurar o pastor Wilson ou iriam procurar a consciência cristã quando a consciência cristã deu a resposta que eles esperavam a matéria saiu no dia 16 a consciência cristã cancelou a participação no dia 17 nem a consciência cristã procurou o pastor Wilson de verdade porque o pastor Wilson esclareceu ali os fatos mas logo depois eles cancelaram a participação dele então traduzindo nem a consciência cristã deu o devido tempo para que o pastor Wilson esclarecesse para que a nota do pastor Wilson fosse para a mídia e aí a consciência cristã verificasse qual que seria a reação da mídia a respeito dessa nota do pastor Douglas Wilson vocês não deram esse tempo o pastor Douglas Wilson vocês não deram tempo para a resposta do pastor Douglas Wilson ser analisada ou não pela mídia vocês deram a resposta logo de imediato vocês cancelaram a participação do pastor Douglas Wilson então não adianta pedir da mídia algo que nem vocês deram agora veja a mídia está lá sai a matéria no dia seguinte o evento já cancela a participação do pastor vai procurar o pastor para que? não precisa procurar o pastor o próprio evento concordou com a mídia o próprio evento falou para a mídia vocês estão certos tanto que nós cancelamos a participação deles depois que vocês denunciaram nós cancelamos a participação do pastor e veja se vocês procurarem nessa mídia a atualização dessas matérias você vai ver que é justamente isso que eles pensam eles literalmente atualizaram a matéria dizendo olha após a denúncia do Intercept lá de Ronilson Pacheco o teólogo o evento decidiu cancelar a participação do pastor então traduzindo para a mídia eles denunciaram algo e vocês acataram a denúncia deles e logo depois cancelaram vocês nem esperaram a resposta do pastor Douglas Wilson ser veiculada na mídia vocês nem esperaram o pessoal criticar a resposta do pastor Douglas Wilson na mídia vocês já cancelaram então não adianta vir pedir aqui para que a mídia tenha equilíbrio primeiro porque essa mídia não vai ter segundo segundo porque vocês não tiveram vocês imediatamente responderam para a mídia aquilo que a mídia desejava o cancelamento da participação do pastor Douglas Wilson então isso daqui é desastroso o que vocês fizeram com o pastor Douglas Wilson ao pedir alguns esclarecimentos e praticamente publicar a nota dele e a nota de cancelamento ao mesmo tempo então vocês falaram olha nós pedimos esclarecimentos mas mesmo com aquele pedido esclarecimento nós decidimos cancelar o que a mídia vai pensar que ela estava certa que a acusação estava certa tanto que o evento deu o braço a torcer e cancelou a participação ou seja vocês demonstraram para a mídia que a mídia nem precisava ir atrás dessa resposta porque se ela não valeu para vocês se as explicações do Douglas Wilson não foram suficientes para a consciência cristã vocês esperavam que ela fosse suficiente para a mídia não faz sentido vocês estão malucos se vocês esperavam isso de que não olha tudo bem nós não aceitamos essa explicação nós vamos cancelar a participação dele aqui pô mas a mídia tem que veicular isso né a mídia tem que rodar isso aqui óbvio que não vocês do evento não aceitaram não sou fã do pastor Douglas Wilson mas isso não se faz não se faz com Douglas Wilson não se faz com ninguém que vocês convidem deveria ter um pouquinho mais de consideração afinal de contas lá atrás quando ele era alguém que era interessante ter na consciência cristã estava tudo bem foi convidado e a forma como vocês cancelaram sinceramente eu que não sou ninguém me sentiria muito mal eu imagino um pastor do nível do pastor Douglas Wilson né mas vamos lá ao resumo desses dois vídeos primeiro nesses vídeos nós não estamos julgando se o pastor Wilson é um bom pastor ou um mau pastor se ele fala coisas polêmicas ou não ou se ele apoia ou não a escravidão não é isso que está em discussão nesses dois vídeos segundo ao meu ver a consciência cristã errou feio errou rude ao cancelar a participação do pastor Douglas Wilson por causa da matéria do Intercept por causa da pressão da mídia nós sabemos que essa mídia é antibíblica é anticristã então nós devemos esperar nada mais do que isso dela e aí quando ela faz o que ela normalmente vai fazer sempre a gente ficar pressionado acho bem ruim essa prática ou essa decisão por causa disso outra coisa é que dois erros não fazem um acerto eu não acredito que o pastor Douglas Wilson deveria ter sido convidado mas se ele foi convidado deveria ter sido mantido terceiro a consciência cristã continua sendo o maior evento evangélico protestante reformado do Brasil um evento que eu indico a sua participação que eu indico que você vá é muito bom é um evento grandioso um evento que se você for você vai ficar como eu surpreso com o tamanho surpreso com a organização surpreso com as boas palavras que você vai ouvir lá então é tudo muito bom é tudo muito excelente não vou deixar de ir na consciência cristã não vou deixar de indicar as pessoas de irem na consciência cristã foi um erro está tudo bem e eu vou continuar indicando a consciência cristã enquanto eu acreditar que seja um evento verdadeiramente evangélico o que eu acredito que verdadeiramente é quarto os verdadeiros motivos para o cancelamento da participação do pastor Douglas Wilson eu não acredito que estejam naquela nota da consciência cristã e acredito que se a consciência cristã tivesse esperado um pouco mais para saber como é que seria a repercussão da nota do próprio pastor Douglas Wilson e também ver como a mídia iria tratar todo esse assunto nós teríamos uma nota pelo menos melhor do que essa caso fosse ainda necessário cancelar a participação do pastor Douglas Wilson eu acho que essa nota aqui seria muito melhor se tivesse dado tempo ao tempo mas infelizmente como foi feito muito às pressas para cancelar no dia seguinte a matéria do Intercept a nota para mim ficou muito problemática e ela piorou a situação piorou o erro do cancelamento ao invés de justificá-los para finalizar eu ainda vou indicar algumas coisas aqui que você deveria ler ou ver que ainda vai te ajudar a formar a sua opinião sobre esse assunto o primeiro texto que eu gostaria que vocês lessem para formar a opinião de vocês é o texto do Emílio Garofalo Neto que vai falar a respeito de como ele não gosta do pastor Douglas Wilson eu devo dizer que eu fiquei bastante surpreso ao ver um texto do Emílio Garofalo falando sobre o pastor Douglas Wilson de maneira tão dura sim, ele utiliza palavras ali muito duras para você ter uma ideia no final do texto ele vai finalizar dizendo o seguinte que enquanto o pastor Douglas Wilson estiver pregando lá na consciência cristã ele não estará na plateia ele estará fazendo outra coisa porque ele acha que ele vai aproveitar melhor o seu tempo fazendo outra coisa quando o pastor Emílio escreveu esse texto o pastor Douglas Wilson não tinha sido cancelado ainda viu pessoal na verdade não existia nem matéria do Intercepto ele escreveu esse texto muito antes só tentando justificar para algumas pessoas que estavam questionando o pastor Emílio sobre a participação do pastor Emílio junto com o pastor Douglas Wilson mas ele tece palavras bem duras a respeito do pastor Douglas Wilson sinceramente me surpreendeu quando eu li o texto eu falei caraca eu nem sabia que o pastor Emílio poderia ser tão duro assim porque os textos deles normalmente são sempre bem humorados estão cheios de amor mas ele foi realmente bem duro a respeito da participação do pastor Douglas Wilson segundo tem a própria entrevista do pastor Douglas Wilson que ele forneceu à editora Trinitas ao pessoal lá da editora em que ele fala a respeito disso e essa entrevista já foi gravada após o cancelamento da sua participação então ele fala muito a respeito disso e você vai ver lá que ele fala a respeito da integridade física dele que ele não estava nem um pouco preocupado com isso ele está acostumado a sofrer esse tipo de pressão esse tipo de perseguição lá nos Estados Unidos onde a coisa é muito pior e em terceiro nós temos um texto da Gazeta do Povo que também vai falar a respeito dessa pressão da mídia e o cancelamento da participação como a mídia está começando a governar algumas coisas através dessa pressão e através desse cancelamento todos esses textos e esses vídeos terão links lá embaixo na descrição e no primeiro comentário se eu lembrar de colocar é isso pessoal grande demais para vocês já devem estar cansados aí de ver esse vídeo e eu que essa deve ser a 15ª vez que eu estava tentando gravar e só agora deu certo então eu passava horas aqui falando excluía o vídeo falava de novo então não é fácil não mas é isso fiquem com Deus não esqueça do seu like inscreva-se no canal sabe tudo aquela história toda um abraço e um beijo nesse coraçãozinho de bebezinho do papai e aí